Olha, eu já falei com ele mil vezes, né? Agora, se ele acha legal manusear a máscara de qualquer jeito, eu não posso fazer nada. Infelizmente. Ele põe em risco a nossa vida e a dele. Só isso. E a dos pais também, porque ele volta pra casa. A gente fala mil vezes, ele finge que não ouve. Já quando eu chego lá em casa, não, mas o que eu faço é passar a aula. Mas o que eu tô não põe? Eu faço a aula. Tia, você pode falar? Eu já tomei um pão de aula. Tia, você vai colocar esse texto de Sofia? Texto de Sofia. No final você pode ser nacionalista. Sofia, aqui tá. É, eu vou te ver, mas o cabelo é chato. Não, não, não. Ei. Ei. Ei, eu vou ficar aqui, meu louco. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Você é menino? Nicole, chega de alto. Tudo em excesso faz mal. Eu vou falar que nem não. E, ó, separe esse material escolar aí. Todo mundo com material junto. Aí, ó. Eu não gosto nem da música que eu ouvi. Algum dia você passou demais. Bora. Vai. Saru, você vai continuar batendo com o pé na mesa? Vamos lá, gente O número 12 É para vocês escreverem uma carta Ao rei relatando como seria O encontro com os índios no Brasil Nos dias de hoje Rodolfo, você já terminou? Talvez que não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Tem uma menina no TikTok, é verdade, tem uma menina no TikTok, ela mostra como é que ela arrondou a cadeia. O quê? Quando ela está com uma alfa grande. Nossa, eu prefiro que ela já estava. É quando a moradia é comunitária, tem mais de um ali. É. Mas imagina-se, hoje em dia, com toda essa tecnologia, com todas essas cachorras bonitas, chines, os índios ficam muito. E é um povo bonito, né? É. E os índios se operam bastante. Meu avô, meu avô, pai de mãe, ele era filho de índia. Índia, índia mesmo. Minha avó, minha bisavó, ela foi tirada do... da aldeia para poder casar com o português. Ela foi sequestrada pelo meu bisavô. O meu avô era aquele... pensa no índio bonito. Era o meu avô. Tinha cabelo lisinho, pretinho, quase não tinha sobrancelha. O olho rasgadinho, o nariz pequenininho. Ai, que inveja. É? Que coisa bonita. Tinha, tia, tia, como é que funciona o tecnológico? Até que... Até eu me assustei. Ei, tia, tia... Tá todo lugar. Eui, tia, tô viado. Eu ia me baixar. Tia. Tia, eu me caí. Eu ia pra chá. Eu tava indo aqui do nado. Oi, tia, não se do Beispiel, ela tá assim. Tia, a diferença. A tia... É a Chila, olha a Chila. A Chila é a gente pegar um chila, tá muito bom a gente tem uma panela aí e tem uma chila. A Chila tá na chila só. A Chila tá na chila. Não, não precisa pegar não, é para você ver. Ah, tá. É que o quê? Tecnológico. Me assustei mais com o agasar que vocês fizeram do que com os fogos. Tá copiando ainda, gente? Meu Deus! No primeiro, eu achei que era a tia. Já estava me apaixona. Não, 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 não. Eu achei que era a tia. A tia. Eu achei que era a tia. Foi igual a tia. Me pode, não pode. Não, não pode. E não, não pode. Tira a mão do chão. Passa alto. Terminou? É o amor, eu não encontrei. É o amor. Para de falar e se concentra. Tia, o que tem que ser escrito? Tecnológico? Atrás. E a sala tá chorando com o meu irmão lá. Ô, o que fala? Como é que se chama mesmo aquela? Nicola, você terminou a atividade? Eu tô terminando o suado. Eu tô aí. Vocês estão falando demais. Eu tô aí. Eu tô aí. E o dedo que eu resolvo com o meu irmão desse pé. Eu tô aí. Só que aí, tia, eu tava aí em telas. Aí eu fui escrevido. E o dedo já remessou o sombrio de pé. E já ia de novo. Tudo foi feito. E agora eu tô com a gósa pra escrever e escrever. E aí, tia, eu tô aí. Mas eu acho que ninguém mandou a roda. Só um dos. Tia, eu posso te mostrar o meu desenho? Vocês fizeram o desenho que eu pedi ontem? Eu acho que eu nem faço. Tia, eu pedi o desenho que eu pedi ontem. Depois vocês vão me mostrar, tá? Tia, eu só achei. Tia, eu tenho que fazer um grau. Tia. Tauda. Nossa, grau sim. Agora, chega de brincadeira. Vamos fazer o dever, vã? Tinha, eu tenho que escrever. Tchau. Tchau. Eu acho que é melhor vocês não contarem como se fosse uma história. É contar como se estivesse contando uma história que você viveu, não como se fosse um narrador, apenas uma história, sim como se fosse um personagem, igual tá ali ó, e o capitão mandou em terra, mandou em terra, Nicolau Coelho para ver aquele vídeo, sabe, contar, chegamos, vamos dizer, como é que eu vou dizer, senhora, majestade, meu rei, chegamos em terras, nas terras novas, sabe, encontramos nativos, assim, 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 a terra é assim, 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 entendeu? Como se fosse uma carta mesmo contando o que vocês estão vendo. Aqui tem aves, é assim, as plantas são assim, as árvores são assim, os animais são assim. Ainda colocaria assim, ao contrário do que muitos dizem aqui, os indígenas vestem roupas, usam calçados. Aparecidos, aparelhos eletrônicos, brincos, maquiagens, é o que acontece, entendeu? Aqui tem que ter uma oportunidade, não é uma oportunidade, mas, sim, é mais, porém, é interessante, Tia, já está em frente Quatro? Quatro, tia Morreu mais dez Ah, eu gostei Ah, já lembrei Ah, tia, eu estou mal bem-vindo Não, então bota Ah, eu colocaria os ricos Estão poluídos Encontrei grandes lixões Tia, deixa eu falar Não Tia, o que é o argumento? Está gentil? Está o seu nome todo? Luana, Bartosa, Neves, Sardinha Luana, Bartosa, Neves, Sardinha Leves, Sardinha Leves, a Luana, o que é a tia? Bartosa Tia, tia Só bota o meu Só bota o meu Só bota o meu Eu reto o meu É muito grande Dá sim, não é? Dá sim, não é? Dá sim, não é? Bom Eu também tenho bóvis É, seu primo? Rafael também é bóvis Rafael bóvis, sei lá o quê Rafael bóvis é bóvis Isso, Rafael bóvis faz Você sabe mais dele do que eu, mãe Eu já conheci ele Eu já conheci ele Ele fala pra você Ele falou pra você Ele Chega, gente Chega Vocês são demais Gomes é o nome português Gomes é o nome português Eu sei Eu tô fazendo um negócio aqui de história Tia Não sei o que eu tô fazendo Só tô fazendo um negócio aqui de história Tia Tia Aí eu que escrevi seu nome Então, ao invés de escrever Lona Bagosa Eu escrevi Lona Bagosa Eu escrevi Paragosa 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 É Baragosa 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 É Tia Tia Eu tô fazendo um burinho com você Chega, gente. Chega, Luana. Bia falou que acabou. Acabou. Tia, a sua filha está tudo falando diante da mente. Ai, não me amei. A minha filha está tudo chão. Tia, a cara caiu no chão. Já estão passando dos limites já, hein? Oi? Poluídos, tem a cento. E qual? Ai, ai, ai. O que é que foi? Poluídos, poluídos. Ai, ai. O que? A gente tinha que fazer mais! Saiu! 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 Eu tinha que ter uma ideia! Agora tá! Mas eu vou seguir com a minha frente! Agora tem 6 minutos! Agora tem 6 minutos! Tem 6 minutos! Vamos fazer o meu bem de uma ideia! Eu tinha que ter uma ideia! Quatro minutos! Como o que o que a gente já tava fazendo? É um lindo! Não! Eu vou fazer ela! A gente 120! E o que? A gente 12. 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 A gente 12! A gente 12. O que é isso? Tinha, eu vou deixar, eu coloquei aqui em cima de vocês. Após muitos anos de busca chegando, é a nova terra. O novo mundo. Você vai falar da nova planeta. Ou nova terra, nova terra, vocês que sabem. Ou nova terra. E vela não dá pra viver. Nicolás, se você ficar quietinho, você consegue fazer o dever. Quem tá com muito barulho? Ai, ai. Tinha, me limita a minha palma. Calma, senhora, vocês fazem muito. Tinha, me limita a minha palma. Caramba, tia, só porque tá com frio da tarde. Ficou aqui no frio. Nicolás, para de ficar puxando conversa. Deixa a gente as piadas para fazer o dever. Fica quietinha para fazer o dever também. Tchau. Ficou aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. 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 O que? Na Europa tinha. Só que quem estudava eram os homens. Não, mas aqui no Brasil. Como? Os índios tendo escola? É. Como? A cultura era passada de... Os idosos contavam para as crianças, lembra? O pai e a mãe ensinavam como era pescar, como era cozinhar. O pai tinha, mas não era para fazer isso de agora? Agora. Você imagina? Uma sociedade com toda a evolução, normal. Só que nunca tinha sido explorada por outros continentes. Vocês acreditam que os índios, se não tivessem sido descobertos, eles iam continuar do mesmo jeito? Sim. Sim. Você acha? Eu acho. Sem evolução nenhuma. Ah, não, não. Teria a evolução. Eu acho que teria sim. É. Você acha que... Os portugueses estavam com um nível mais elevado. Já tinham a chave, já tinha a faga. Você acha que, com o passar dos anos, eles já não iam inventar isso? E aprimorando? Gente, é do ser humano. Nós temos inteligência para isso. Entendeu? Eu não acredito que eles iam ficar estagnados, não. Sempre nasce uma mente mais agitadinha, que quer... Não, elevada porque no mundo tem a mente elevada. Mas tem gente que é mais curiosa, tem gente que é mais inovadora. Tipo eu. Eu vou nem te responder. Tia, pode acontecer, querido? Pode. Oi, tia. Eu tô sem gratividade. Eu só tenho mais um... Não sei de pessoal. Não, tia, falei um monte de coisa já. Eu, hein. Pode, não. Eu tô sem gratividade. O dever de vocês, não é meu? Ai, ai. Eu tenho que falar? Nada disso. Eu, hein. Eu tenho. Você já... Você vizinha naquela época do edifício. Chegou. Eu vou ter falado mais de hoje. Para o que a gente... Não, não vou te falar de velha. Eu falei... Você tá dizendo que eu tenho mais de 1.500 anos? Não. Não. Quando falam, o que tudo vai ser mais velha? A pessoa me chamou de cúmia. Não. Calma aí que eu vou pedir uma advertência aqui. Não, tia. Eu tô falando que é assim. Você... Você... Você é uma genética de a gente. É que você tem mais de experiência. Não. Você falou pra mim. Você falou... Todo mundo tem que prova. Você é daquela época. Da época do descobrimento. Eu não falei isso. Não? Não. Falou sim. Falou sim. Falou sim. A voz do povo é a voz deles. Eu vou pedir falar. Ela tá fazendo o povo. É a voz de Deus. Ela falou assim. Ela tá fazendo a época dos vídeos. Não, eu falei que a mulher era mais antiga. Não, falou isso não. Não, eu falei que a mulher era mais antiga. Ela falou assim, a mulher era mais velha, era mais antiga. Então, eu estou falando agora, eu estou falando sem antiga. Ela já não falou sem antiga. Ela falou que eu era daquela época. Eu falei que a mulher era daquela época, tipo quando não tinha celular, mas ele já tinha um corpo. Então, eu vou fechar, já, 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 já. E aí, eu vou fechar. A tia está fazendo uma adolescência. Quando eu pedir uma adolescência para mim, eu vou falar com o Bolsonaro e fazer um dinheiro. E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Eu vou falar com o tio Valdeiro Marge, que aí eu pode ir pra ela não salvar, ela pode ir pra ela. E o Bolsonaro? É, eu vou fazer um gatinho também, né? Muito bem fora desde aqui. Está fazendo de vítima agora. Agora é vítima. Ela me chama de múmia e a vítima é ela. Tia, vamos apresentar ela. Me chamou de Matusalém. Ué, você lê a Bíblia e não sabe? Ah, minha tia pode dar canetinha. Não, a dela pode dar canetinha, não. Eu não posso. Eu não posso fazer canetinha. Não, a dela pode dar canetinha. Não, a dela pode dar canetinha. A gente quer que a caneta está canetinha. Não, a dela pode dar canetinha. Você acabou de fazer o bebê? Não, a dela pode dar canetinha. Eu tinha que ter mais coisas? Bem. Depois é o quê? Vamos terminar as páginas de português. O quê? Eu estou mandando ela me ofendida. Eu estou mandando ela me ofendida. Ela me ofende. Ela se sente ofendida. Vai entender. Eu te ofendi. Eu iria me. Eu estava lá com a minha filha. Então, eu já parei que ele não ia mostrar. Eu quero fazer o chefe. Eu quero que ela não ia chegar, hein? Me fala que ela não ia vender, mas que ela não ia vender. Mas eu estava falando que ela não ia ganhar duzentos anos. Então, você é que ela acha que ela não ia pagar? Eanda jurásica de grandão? Você que ela não ia fazer? Eanda jurásica de quem está Lembrando. Tia! 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 Para de falar que a criatividade vem. Tia! 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 Eu não toqueueu. Muita. Tia! Tia! Isso é isso? Muita rolinha quando tem a melodia não me deixa isso. Eu vi. Você não contou quando foi você chegar. Você só falou que você viu. Fica só da semana do dia de hoje e o dia de hoje, tá? Ó, não é nada. Então, você tem que tomar um negócio bem mesmo na boca. Então, a gente já toma um filho. Tia, eu acabei. Não acabou? Eu acabei, que eu disse. Ah, tá. Tia, apareceu. Quem já acabou? Vamos pegar o livro. Abre na página 89. Eu tô fazendo o desenho. É, tia, também. Um like. E eu vou fazer o nome da auxílio. Vamos lá, gente. Página 89. Página 89. Vamos ver o que eu estou fazendo. É, tia, tia. Por favor. É um... É, tia, tia, tia. É, tia, tia. Não. E é? Página? Página 88. Bora, gente. Leia abaixo a descrição de algumas ações e anote no diagrama o verbo que corresponde à ação escrita. Aí vocês vão botar o verbo, por exemplo. Um, dividir um todo em parte ou em grupo. Qual seria o verbo? Alguém sabe o que é? Repartir. Já está aí, né? Aí vocês, seguindo esse exemplo, vocês vão fazer a dica. Todos os verbos são de ação, tá? Podem começar a fazer. Vamos lá, gente. Bora. Cadê o livro? Cadê o livro? Vamos lá fazer o dever, vamos. Vamos lá, gente. Oi. Não, se tem, se tem mil. Não, 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 se tem mil. O que é? 87? Você não fez, você não fez, você não fez. Pode entrar. Tchau, tchau. Não é essa folha que tem que arrancar. Lê a atividade, Sofia. Gente, eu não consigo entender a esperteza que tem para fazer bagunça e para fazer bebê parece um bebezinho. Meu Deus. E, gente, a gente tem que trazer o material que a gente não pode ficar transferindo. E a tia não tem como ficar falando todo dia, ó, traz cola, traz tesoura, traz... A gente tem que trazer material básico. A gente tem que trazer tesoura, tem que trazer cola. O que é? Mas você não tem tesoura de escola? Escolar? Então. Qual folha? A 3. Sim, a 3, sim. Não, eu estou falando. Estou dando um exemplo de material que a gente tem que trazer sempre. Tia, minha, pô, cai e pô lá, né? É, mas tem que prestar atenção aonde é pô lá. Tia, pô, 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 pô. Tia, pô, pô. Tia, pô. Tia, pô. Tia, pô, te pô. Tia, pô, te 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 pô. Não. Tia, pô. Tia, pô, te pô, te pô, te pô, te pô. Não, vou fazer aqui. Você não trouxe cola também, não? Não, porque quando eu tenho três instantes, é um de quatro, de quatro, eu uso o meu nosso de dois colas. Você não trouxe cola? Não, não. Eu só tenho que pedir. Vou deixar aqui, para dar o que quer e passar para ser álcool em gel. Eu já falei que não vou fazer mais isso, mas tem que prestar atenção. Oi, Bia. Pode fazer a noventa? Pode. É só ir lá destacar na página três o material complementar e montar, tá? Tá bom. É para pular em ordem alfabética, hein, galera. Rodou? Terminou? Aqui já está em ordem alfabética? O quê? A fome já está em ordem alfabética. É. Qual é a dificuldade, Júlio? Quatro? Deslocar-se de baixo para cima. Eu acabei de falar com ela. Você está no começo da rampa. Quando você vai lá para cima da rampa, você vai fazer o quê? Qual é a ação? Você vai descer? Tira. Você vai para cima da rampa, você vai descer? Você vai fazer o quê? Oi, Elisa. É para pular ou para escrever? Eu não estou entendendo. Olá. Você vai pegar o macetinho. Você leu? Você leu a atividade, mamãe? Leu a questão? Sim. Você está fazendo qual atividade? Qual página? Oitenta e oito. Não, amor. O que eles estão colando agora é a página noventa. Ah, tá. Rapidinho. Sim. Não, 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 não. Tinha aqui. Para a parte de mim, eu vou dar a marcação de vocês. Azeite é. Leitei é um alimento sólido. Se sólido é um alimento líquido. Líquido. Sólido é um alimento... Sólido. Sólido. Não, vai que eu não estou acusando, nem com a pedra, sim, a gente estoura. Mas a gente estoura sólido. Você quando bota o alimento só na boca, você faz o quê? Você bebe? Você faz o quê? Não, você... O ato de coisa... Qual é o ato? Eu vou pegar uma maçã para... Não para mastigar, né? Para comer. Esse é o verbo. Comer. Tia. Amém. Amém. É para tirar cinco... É. Tia, azeite. Eu acho que é mais fácil. Ir para o chão. É que é mais. Não vai descer. Eu estou indo para o chão. Você é o profissional do meu pé. Eu faço o quê? Você pode pegar a cola, a gente. Você pode colar? Ah, eu estou na cola, tia. Aí, aí... Não, não, não. Agora, a dificuldade... Qual é a consequência do tropeço? O verbo. O verbo. O verbo. Gente, eu não... Eu falei, não. Sabe, se a pessoa tropeça e não cai, ela faz o quê? Ela não faz o que o senhor falou. Aí, sabe? Aí, eu... Então, vai descer. Não. Não. Eu falei, descer e não é. Eu faço esse. É cair. Cair. Você tropeça, você faz o quê? Cair. Cair. Tá, filha. É cair. Tá, filha. É cair. Se você jogar um objeto no chão, ir ao chão, ele vai baixar? Menina, perdi meu... Coisa. É assim? Não. A mão não é separada, não? Não sei. A mão separada, viu? É. A mão separada, viu? O que é isso? Tia, eu acho que nas músicas é infantis, que eu não sei no terceiro ano, que eu sou infantis. É milha, é milha. É milha. É milha. É milha. Tia, tipo, aqui tá escrito duvidar. E é o que é o que é o duvido. Aí, ó. Duvidar. Não sei se tem que ver. Duvido. É que aqui, Tia, se não tá escrito duvido, aí embaixo duvidar. Tem que botar em ordem alfabética, tá? Você não lê a atividade antes de fazer, não, Netinha? Não, lê pra mim. O que tá escrito aí? Aí, agora é dele. Todos eles são dele. E eu, gente... A própria página já está em ordem alfabética. Não, Tia, isso não tem que falar. Não. Não é isso, não. Eu acho que vocês imaginam alguma coisa, fala outra, e quer que eu entenda a primeira coisa que vocês imaginaram, é como se eu tiver a segunda bola de piscar. Nesse quadradinho que eu acho que se cola, sabe? É pra colar. Eu sei que eu quero passar a cola, porque eu faço isso. Porque sabe. Eu faço pra poder deixar mais ruim e não soltar muito fácil. Aí, é... Vocês que escolhem. Vamos lá, gente. Quero corrigir a página 88. Qual é o verbo 2? O verbo 2 é vender. Vender. A Cris. Ah é, você toma o alimento sólido. Agora eu vou tomar o meu alimento. Eu posso dizer que você está no alimento. Ah, você está muito engraçadinha. 4. 4. Subir. 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 5. 5. 5. Abraçar. 5. Abraçar. Vou botar o álcool de novo. É. 6. 6. 6. 5. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 10. 10. Estou animadinho. Estou animadinho. Estou animadinho. Estou animadinho. Questão 6. Não tem nada. Analise o emprego do ponto de informação nas frases a seguir e ligue-as aos sentimentos que elas expressam. Saia já daqui. Graveza. Nossa, tia, pra ver ter ficha na palavra? Sim. Não. Não. Que legal. Você também coleciona de bichos. Corpresa. Corpresa. Que comida boa. Satisfação. Satisfação. Credo? Uma barata? Dois. Dois. Todo mundo diz que por aí... Todo mundo diz por aí que o cão é o melhor amigo do homem. Mas você sabe de quanto tempo dessa data essa relação de carinho e amizade? Vírgula. Tem certeza que é vírgula? Qual o ponto? Qual o final? Ele está fazendo uma pergunta e a ponto final... Quero ver como é que vai ficar o livro. Milhares de anos. Quanto final. Aqui... Em uma caverna no sul da Sibéria, na Rússia... Cientistas encontraram ossos do que parece ser um exemplar dos primeiros cães domesticados, que teriam existido há cerca de 33 mil anos. Os ossos se parecem com os do lobo, mas têm características dos cachorros, os cachorros de hoje. Com um focinho mais curto e os dentes menores. Nessa caverna, os pesquisadores também viram alguns sinais de humanos, que humanos já moravam lá, provavelmente os donos desse cãozinho pré-histórico. Ponto final? É ponto final? E o que que tem? Eu não sei isso. Eu vou procurar todas as gravações para ver se eu falei isso, essa barbaridade. O final de um texto não pode ser com quantas falas são? Vamos lá, gente. Fazer um dever, por favor. A página 90, cada um faz o seu. Tá muito fácil, não precisa falar nada, né? Mas, mas, antes do que a gente faz, é a... Já passa o banheiro. Já vai ficar, não chega lá. Já vai embora? Por favor. Vamos, devagar, por favor. Você vai fazer um bom na mesa. E para que essa quantidade que eu gosto de passar no vidro de cola? Não. É muito exagero, gente Vamos prestar atenção Quando é pra exagerar Não exagera Vamos lá, gente Eu tô nervosa? Já acabou já, bebê Pode fazer com calma Se eu acender a luz, pode acender Olha o papelzinho, tia Olha o papelzinho Ó, vamos capar, hein Não é de papel no chão Não teria necessidade de ficar Com papel no chão, não Olha o filme, eu nem sei como seria O que ela chamava Atenção, professores E as alunos chamadas Da bicha fria Do primeiro ano Roda do tio Paulo Um ano, segundo ano De agora que tem trono Do quarto ano Roda do tio Marcel É, gente, cada um com sua felicidade Eu não tenho Me aleluia Se você é meu Meu amor, vocês terminaram Se você não tiver Sem sitter Meus amores, bom final de semana pra vocês. Até segunda-feira. Até, tia. Beijo. Papai de céu proteja vocês e a família de vocês, tá? Até segunda. Beijos. Tchau, tia. Tchau, meu anjo. Tchau, meu anjo. Tchau, meu anjo. Tchau, tia.